Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, o Deus, o Deus está aqui neste lugar para te abençoar nesta noite, Oh, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, tudo quanto em fôlego, louve e adore ao Senhor Jesus, Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, existe um Deus no céu, que a letra no papel, não pode descrever, Aleluia, é o Deus que você serve, Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder, Aleluia, Ele faz o que Ele quer, Soberano e forte até o infinito, Oh, Aleluia, Glória a Deus. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar seu inimigo, olha quem é Ele. Aleluia, Deus de vida e de vitória, Deus de paz, Deus de glória, vai mudar a sua história, hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar, quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, E se Ele só pra fazer, faz a água subir, Ele sempre resolve, sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama a unção, o seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus do céu, meu irmão, esse é o Deus que você serve, Ele é o Deus dos deuses, adore o nome dEle, Aleluia, Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito, Oh, ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar seu inimigo, quem Ele é. Aleluia, 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 é o Deus de vida e de vitória, Ele é Deus do mundo, Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus de glória, Deus do mundo, Ele vai mudar a tua história, hoje aqui. Ele vai mudar, Ele vai mudar Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se Ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama um som O seu braço é capaz de parar no trovão Esse é o Deus, os deuses Mas quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se Ele soprar, faz o inferno explodir Ele vai mudar, Ele vai mudar, Ele vai mudar O seu braço é capaz de parar no trovão Esse é o Deus, os deuses Esse é o Deus, os deuses Esse é o Deus, os deuses O meu irmão Aleluia!